Você sabe o que é o Salão Murgis? É um grande evento que reúne as áreas de ensino, pesquisa e extensão da universidade, promovendo novos espaços de reflexão, de aprendizagem, de convívio. São oficinas, mostras interativas, apresentações artísticas, workshops, tertúlias e divulgação de trabalhos acadêmicos. São muitas oportunidades de conhecer o que é produzido na URGS e também fora dela. Oportunidades de trocar experiências de conhecimento e crescimento pessoal. Em 2020 e 2021, por conta da pandemia, o Salão aconteceu de forma totalmente virtual. Em 2022, ele ainda terá atividades remotas, mas voltará ao formato presencial de 26 a 30 de setembro. Saudações acadêmicas! Participe do Salão URGS 2022. Participe das atividades remotas e venha até o Campo Centro de 26 a 30 de setembro para um grande reencontro. Um abraço e até lá!